Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal da Edboard Games. Hoje vamos então iniciar um novo formato, um formato de podcast. E este podcast vai ser feito com a parceria do Diogo Barros, do canal Tabuleiro na Mesa, que eu vou deixar os links na descrição para vocês seguirem as redes sociais do Tabuleiro na Mesa. E este podcast é um podcast completamente informal e basicamente resulta da conversa entre dois amigos e que vamos então discutir tópicos relevantes no mundo dos jogos de tabuleiro, vamos também fazer algumas análises, vamos também deixar sugestões de jogos de tabuleiro, vamos também deixar jogos que estejam debaixo de olho e vamos também mostrar um bocadinho daquilo que a gente anda a jogar. E por isso já sabes, se gostares deste formato, se gostares deste podcast, deixa o gosto, subscreve o canal para continuares a receber conteúdo sobre jogos de tabuleiro e se gostares muito, 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 partilha o vídeo com os teus amigos. E sem mais demores, vamos já avançar para este podcast, começando então pelo primeiro episódio. Olá a todos, sejam então bem-vindos a este novo podcast. E trago-vos então aqui o meu amigo de já de algum tempo. E estou a falar então do Diogo Barros. Bem-vindo, Diogo. Fales um bocadinho sobre ti. O que é que trouxe a este mundo dos jogos de tabuleiro. E pronto, o teu novo projeto. E isso aí para o pessoal ficar aí a conhecer. Obrigado, Hugo. Obrigado. Basicamente, eu comecei com o tabuleiro na mesa. decidi que tinha que fazer algo e criar conteúdo sobre este nosso hobby, porque eu já estava há algum tempo a jogar. Eu sou uma daquelas pessoas... Não tenho nem de perto nem de longe a experiência que tu tens e o tempo que tu tens a jogar. Sim, eu também... Já tens uns bons anos, é verdade. Eu comecei em... Assim, eu sempre joguei, mas... Mais a sério, comecei em 2012. Pois, é precisamente aí também onde eu quero chegar. Eu comecei a sério em 2020. E foi um bocado... Nem tudo foi mal com isto que estamos sempre a falar, que é a pandemia. E eu antes da pandemia, costumo dizer que há um pré e um depois da pandemia, que é o antes... Resumia-se apenas a um monopólio e a uno. E se calhar foi por isso que eu nunca prestei tanta atenção. Não por não gostar esses jogos, mas por não conhecer outros. E os que tinham chegado ao meu radar, ao alcance do meu radar, tinham sido só esses dois até antes de 2020, basicamente. E foi por isso que eu também nunca tive um grande interesse por jogos de tabuleiro. Porque só conhecia dois, e eram dois que eu nunca gostei muito de jogar. Mas são jogos... E qual é que foi então o momento que tu disseste, Isto aqui há mais para além do monopólio e do risco e essas coisas todas. Quem nos ouviu falar pensa que estávamos a assassinar os jogos, mas não. Não, é assim. Até porque é assim. Todos nós já estamos neste mundo. conhecemos o monopólio, o risco e o fluedo e esses jogos mais de grandes massas. Significa que os jogámos e que passámos por eles e fazem parte deste hobby, como tantos outros jogos. E cumpriram o seu propósito. Exatamente. Nem que seja dar a conhecer algo que existe e juntar as famílias. Sim, sim. Mas o que deu o clique, por acaso, foi muito engraçado. Na altura, uma amiga minha e era colega de trabalho, a Carolina, ela tinha-me falado de um jogo que jogava com os amigos à noite, que era o Kata, que acaba por ser um gateway game para muita gente. É um jogo que introduz muito... Sem estar a falar aqui só palavras inglesas. que as pessoas podem não compreender, até porque nós somos portugueses. Um gateway game é um jogo, é um termo em inglês, quer dizer, é um jogo de dar entrada, de introduzir pessoas neste passatempo. e ela falou-me do Kata e acho que toda a gente que está no lobby deve conhecer o Kata, ou quase toda a gente, também não quero ser generalista. E na altura não dei muita importância porque pensei que era mais outro jogo de tabuleiro e eu, como os que conhecia, não gostava. lá está, o desconhecimento também tem isto e a ignorância que é. As pessoas não sabem aquilo com que estão a lidar. Exato. E só que aquilo, pronto, o nome ficou apenas gravado e passou uma ideia. Então, o que é que eu decidi, uma vez que me falaram numa promoção com grandes descontos em jogos de tabuleiro no hipermercado e eu decidi aproveitar e ver o que é que havia no mercado. Então, descobri o Kata, descobri o Istanbul Dice, descobri uma série de alguns e quando comecei a ver as mecânicas e como é que aquilo se jogava, vi que realmente eram coisas, eram produtos muito diferentes do Monopoly e de outros jogos que tinha jogado. Clássicos, Dama, Xadrez, pronto, o Xadrez também é um jogo que respeito muito e pronto, entraste para este mundo e nunca mais paraste e mais, criaste agora ou tens criado um projeto, não é? Fala-nos um bocado desse teu projeto, o que é que tu pretendes com esse projeto, onde é que a gente pode encontrar essa tua página? Sim, eu tenho as redes que seja onde tenho estado mais ativo no Facebook e no Instagram e para quem não conhece o meu projeto se chama-se Tabuleiro na Mesa, creio que alguns de vocês já me podem conhecer. tenho... Minhaja, aproveito que tens feito agora um trabalho muito interessante onde resumes os mecanismos dos jogos de uma forma muito simples, muito direta e depois das umas recomendações com um grafismo também muito, muito, muito top e eu tenho gostado muito e tenho seguido diariamente, são 15, são 15 posts e acho que era importante e era uma lacuna que faz sentido. Tocou-me a Tares e pronto, acho interessante aquilo que estás a fazer. Muito obrigado pelas tuas palavras dá ânimo. O Daniel Mouta também tem muito mérito na coisa que foi ele que fez a parte gráfica e que me ajudou e ele também é uma pessoa que tem muitas causas e apoia muitas causas e acredita em muitas coisas como eu. No fundo sou um sonhador. E é assim nós temos sonhos e é isso a diferença é mesmo essa nós temos os nossos sonhos e temos que dar o passo em frente senão não passam muitos sonhos e para a gente nos alcançar a gente tem que dar aquele começar e é isto que nós estamos a fazer no fundo com este podcast nós já para quem está aí desse lado nós já vínhamos a falar já tínhamos a vontade de criar um podcast nós ainda sabemos muito bem o que é que vai sair daqui é verdade às vezes essa é que é parte gira da coisa nós vamos indo e vamos ver o que é que vai sair daqui não é? Nós tínhamos esta vontade de criar um género de um podcast onde vamos retratar aqui alguns tópicos e pronto e basicamente ainda com todas as imperfeições decidimos lançar este primeiro episódio não sei se queres acrescentar mais alguma coisa nesta parte inicial sim sim tinhas perguntado sobre o meu projeto o meu projeto basicamente é o Talon na Mesa além do Facebook e Instagram já está em estudo só crio o canal e não tenho conteúdo mas estou em preparação de fazer alguns live streams e alguns vídeos quando vou estar a falar de novidades onde poderei explicar os jogos mas seria apenas num formato de uma perspetiva de streamer ou de partilha de conteúdos com no ecrã com partilha do ecrã seria muito nesse sentido nunca de filmar jogos ou unboxings porque não é não é isso que eu procuro neste momento e falaste bem no meu projeto porque é que eu quis criar o meu projeto eu quero explorar um bocado também o lado teórico dos jogos a parte alguma da matemática que está por trás alguma das mecânicas e tentar explicar isso de forma simples sem grandes termos técnicos e sobretudo sem falar em inglês eu gostava de fazer isso sempre possível na língua de Camões acho que sim acho que vais conseguir acho que tu tens já poderá dizer isso pessoalmente e digo agora aqui mais acho que tens ideias fantásticas acho que tens de pôr isso cá para fora e certamente que vai ser bem acolhido porque já é para a análise desta comunidade acolher bem as pessoas que produzem conteúdo e que se dedicam ao hobby vamos então avançar para o primeiro episódio já fizemos aqui umas breves apresentações isto está a ser posto aqui no meu canal por isso acho que não faz muito sentido estar-me a apresentar acho que quem segue o meu canal já me conhece e por isso eu acho que faz sentido passarmos já para o podcast eu explico aqui resumidamente o que é que nós vamos tratar hoje e depois avançamos o que é que dizes eu? sim sim ok vamos prosseguir ok então para hoje como não podia deixar de ser nós vamos nestes podcasts decidimos para já fazer a análise de um jogo em cada um dos podcasts vamos escolher um jogo e vamos tentar dissecá-lo um bocadinho falar um bocadinho sobre ele dizer os pontos positivos os pontos negativos e basicamente é isso e depois vamos falar um bocadinho o que é que nós andamos a jogar quais é que são os jogos que temos debaixo do olho vamos então a isto Diogo o jogo que nós vamos falar o jogo que nós vamos falar não podia deixar de ser o tópico do momento que é então o jogo pessoa que é o mais recente jogo da Pitágoras o mais recente jogo de Orlando Sá e e que pronto nós como aficionados como por jogos tabuleiro não podíamos deixar de de o experimentar de o jogar e dar as nossas opiniões vamos então começar eu vou partilhar aqui a minha tela e vamos começar a falar um bocadinho aqui do jogo então esta página que vocês veem aqui então é do Board Game Geek e como vocês veem o jogo pessoa é um jogo de 1 a 4 jogadores com uma duração entre 45 a 75 minutos e tem aqui uma complexidade de 3 em 5 que por exemplo é uma complexidade média não é de jogos mais pesados mas também não é aqueles jogos muito muito simples como está aqui o designer é o Orlando Sá a ilustradora foi então a Marina Costa e a distribuidora e a editora aqui em Portugal é a Pitágoras não sei se queres tu apresentar o jogo falar um bocadinho sobre o jogo o conceito ou se queres que seja que seja eu se quiseres podes começar eu posso dar também a minha opinião já tive a oportunidade de jogar já joguei joguei duas vezes na Vianacon quando ainda ainda havia tínhamos o único protótipo em circulação o jogo ainda estava em produção e finalmente esta semana chegou cá a casa como não podia deixar de ser foi o jogo que teve aliás não chegou um chegaram dois comprei um pessoal ao quadrado um pessoal ao quadrado um pessoal a vezes dois pronto acho que está claro pelo nome quem for português ainda para mais com estas ilustrações lindíssimas acho que vai perceber logo do que é que fala o jogo basicamente o jogo fala-se sobre o Fernando Pessoa e neste jogo muito sucintamente nós vamos estar na pele de um dos heterónimos do Fernando Pessoa e vamos andar a viajar para os diferentes locais de Lisboa a trocar a nossa energia criativa por cartas de inspiração para que assim consigamos escrever poemas e com isso pontuar que é assim que nós vencemos o jogo nós no fim da partida vamos tentar ser o jogador com mais pontos e nós conseguimos pontos através dos poemas e muito sucintamente é isto que vocês andam a fazer não sei se queres acrescentar mais alguma coisa ao longo do jogo vocês vão poder também melhorar o vosso heterónimo e de uma forma muito geral é isto vocês vão andar é um é um jogo que é worker placement ou seja de alocação de trabalhadores vocês vão ter um bonequinho que representa o vosso heterónimo e no vosso turno vocês vão colocá-lo num dos locais de Lisboa e vão executar a ação desse mesmo local que posso dizer já agora que é a brasileira o Martinho da Arcada o Rocio e a libraria e basicamente no Martinho da Arcada e na brasileira vocês trocam energia criativa por cartas de inspiração no Rocio vocês escrevem poemas e na libraria vocês vão ter a possibilidade de melhorar o vosso heterónimo e sucintamente é isto não sei se queres acrescentar mais alguma coisa por acaso tinha algumas considerações a fazer sobre a parte da produção do jogo queres avançar já para para a análise do jogo ou ainda queres acrescentar mais alguma coisa sobre eu queria fazer só uma pequena análise sobre os componentes ah ok então vamos avançar avançar já para eu vou vou pôndo aqui algumas imagens do 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 Board Game Geek e e pronto e podes vamos começar já queres começar pela produção é isso vamos então avançar para a produção força aí as cartas elas são são à volta cerca de 100 acho que eram 98 se não estou em erro mas são cerca de 100 tem um bom acabamento se não estou em erro é a Lean and Finish o insert é muito porreiro é um insert que as peças cabem na perfeição mesmo com os livros as cartas cabem de lado como se pode ver na foto sim sim o insert é perfeito não tenho pois tu fizeste tu fizeste um post albur já não sei bem onde em que deste essa informação mesmo à comunidade em que tu tiveste fizeste as livros e não fui post até foi no Whatsapp é isso alguém perguntou eu sabia que tinha visto isso há alguns não sabia há quando e é muito porreiro há muitas pessoas que se preocupam com isso no sentido de se depois de colocar as livros se vou conseguir aproveitar o insert bem com o jogo já me aconteceu em alguns jogos já me aconteceu em vários jogos e eu comprar o jogo depois ponho as as livros e já não cabem as cartas tem que deitar quase sempre tem que deitar a insert fora e aproveitar só a caixa de cartão que é para assim conseguir acomodar as cartas com as as livros muito interessante e concordo contigo o insert está muito 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 bem feito até o insert estão de parabéns aqui até no insert porque mesmo com os livros as cartas cabem os componentes têm secções próprias para serem colocados o disco o próprio tabuleiro acaba por ser um puzzle em que as peças se encaixam umas nas outras com aquele rondelo no meio as cartas têm muita qualidade mas ias a dizer não estou aqui a passar imagens do insert aliás as imagens são da Meeple of Liberty que também são dois é um casal português também não estou em erro não sei se é da Aveira acho que é daqui do Porto são board gamers eles não são board gamers da Aveira também ou estou em erro não sei acho que não acho que são daqui do Porto pelo menos sim mas eu conheço os conheces ok e pronto mandamos aqui os cumprimentos aqui também ao pessoal da Meeple of Liberty ao Hugo e à Rita penso que não estou a cometer nenhum peço desculpa acho que é o Hugo Marinho e a Rita Jesus é isso e eles também têm um canal de Instagram muito muito engraçado eles fazem uma coisa que eu dirijo de chapéu que é eles postam todos os dias e quase sempre se não sempre é um jogo diferente que é eles fazem um bom trabalho de casa estudam muito bem o jogo é e fazem e conseguem envolver muito bem as pessoas e então pá estão de parabéns pronto eu estou a passar aqui imagens deles do insert do jogo pá muito 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 bom o insert os componentes não há nada a dizer não eu só tinha só tenho uma uma chamada de atenção uma chamada de atenção não é uma chamada de atenção mas que nem fui eu que reparei foi foram as pessoas com quem eu joguei que me chamaram a atenção para o facto de o tipo de letra que utilizaram nem sempre ser o mais indicado para se conseguir ler aquilo que está escrito na 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 carta não sei se se pá o que é que quer dizer sobre isto mas eu tive pessoas queujaram comigo que pá se queixaram disto do tipo de letra este parece que é escrito à mão não sei que tipo de letra é que é mas que às vezes se torna difícil de de ler o que está o que está escrito eu pessoalmente não não tenho não considerei isso dessa forma acho que a intenção deles parece ter sido isso mesmo que tu disseste de tentar recriar uma 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 parte de um poema escrita à mão e mas sim a acessibilidade é sempre uma questão importante e sempre que tem texto os criadores devem tentar sempre que ele fique com o tamanho da da fonte do tipo de letra maior possível as pessoas com a idade todos começamos a ver pior eu falo por mim mas neste neste jogo não se senti muito isso ok pronto se resta uma uma coisa que eu ainda ainda não não vi falarem muito na na crítica internacional e que e que eu acho que é de se tirar o chapéu tem a ver com a com a iconografia para para aquilo que o jogo nos apresenta para 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 a quantidade de decisões que nós temos que tomar a elegância que arranjaram para colocar tantos símbolos e eles serem tão facilmente entendíveis por exemplo a parte aqui da energia criativa a questão aqui das peças de 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 os mesmo os pontos de vitória a diferente simbologia que tu tens no tabuleiro que te resume as ações pá eu achei achei isto delicioso depois os pormenores também todas as regras subtilmente se tu reparares tão impressas nos componentes ó pá eu achei isto muito 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 engraçado ó pá e e é e é de louvar porque o o jogo ainda 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 tem algumas regras não são muitas mas tem algumas regras e eu acho que a forma como eles arranjaram para conseguir colocar pequenas lembranças em em todos em vários dos componentes ó pá eu achei isso fantástico e é de tirar o chapéu sim sim a iconografia fala por si e acho que neste caso podemos o jogo até é independente de língua para ser jogado se bem que se formos portugueses ou ou ingleses que acho que é as duas línguas que podem ser encontradas em cada em cada carta de inspiração há sempre aquele promenor delicioso podemos ler uma parte daquilo uma pequena pequenininha parte daquilo que o pessoal escreveu e essa parte é interessante pá estamos dois de acordo acho que a nível de produção acho que não há nada a apontar acho que está cinco estrelas se lhe tirar o chapéu sem dúvida por 30 euros poderia ser mais caro se quisermos sim sem dúvida se tivermos em conta o insert não é como tu falaste e bem os componentes todos que tem depois os meeples são os bonecos são personalizados que tem a forma mais característica do Fernando Pessoa o próprio tabuleiro ter uma roda central para marcar as rondas a forma também modular como tu montas o tabuleiro pá eu acho que o preço está muito 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 aceitável pronto vamos avançar então agora para os mecanismos eu vou falar um bocadinho mais sobre o jogo aquilo que eu mais gostei no jogo falando dos mecanismos foi a forma muito genial que o Orlando arranjou de conseguir encaixar dentro de um jogo uma temática tão difícil como a do Fernando Pessoa e ele colocou pormenores deliciosos que criam decisões muito interessantes durante o jogo eu falo por exemplo nos bónus da astrologia que são ou melhor se tu os conseguis aproveitar é o ideal porque vais conseguir tirar muita vantagem e a forma deliciosa como ele meteu aqui o fato do Fernando Pessoa gostar da astrologia transformar isto numa espécie de bónus e tu tens que jogar com isto para que consigas obter ainda mais pontos eu acho que isto está genial a forma como como tu também constróis os poemas eu acho que a forma elegante como ele meteu aqui o tema e arranjou os mecanismos à volta eu acho que é aquilo que faz brilhar o jogo eu acho que uma forma genial de conseguir trazer dar vida aqui ao tema através de diferentes mecanismos mas eu acho que é o ponto forte do jogo que é a forma como o Orlando conseguiu trazer o tema do Pessoa e transformá-lo num jogo tabuleiro sim sim concordo concordo e a parte das que eu acho que estão mais geniais é tu com os heterónimos e com o próprio Pessoa e a não coexistência de dois heterónimos no mesmo espaço e a apropriação do Pessoa em que tu viras a tua carta e controlas o Pessoa e o módulo mensagem também o módulo mensagem também torna o jogo muito mais cativante sobretudo se tu utilizares a parte avançada do tabuleiro individual de cada heterónimo isso introduz umas assim metrias muito engraçadas sim e é isso que leva o jogo ao seu esplendor máximo mesmo sim muito muito sucintamente eu acho que a forma de do worker place da locação de trabalhadores está genial e as restrições que ele arranja lá está fazem fazem todo o sentido porque fazem nascer ou trazem a temática porque de facto dois heterónimos não podem estar no mesmo sítio em cada local só tens espaço para um heterónimo o financeiro não pode entrar para dentro da própria cabeça que também faz sentido tematicamente e eu acho que esta ligação entre o tema e as mecânicas acaba por ser um ponto forte se aprofundar um bocadinho mais eu acho que a parte da livraria está muito muito engraçada adiciona aqui um elemento de roleplay eu sei que tu vais conseguindo melhorar aqui o teu heterónimo dá aquela sensação de que à medida que o jogo avança estás a especializar ou estás a melhorar em determinados aspectos e isso depois nota-se na forma como tu pontuas ou seja na forma como tu consegues fazer os poemas e os pontos que obtens a partir deles gostei do tu teres que jogar com os bónus como eu já disse e este é um jogo lá está que tu olhas para as cartas que tu tens na mão é uma tens de ser muito eficiente utilizar as cartas e tens que pensar um bocadinho um bocadinho à frente tens que olhar para as cartas e perceber ok na próxima ronda estes vão ser os bónus que vão estar disponíveis eu tenho estas cartas se eu jogar fizer o poema com esta carta pelo menos eu sei que vou ter acesso a este bónus este bónus por exemplo é o bónus da libraria vai-me dar acesso a mais uma peça de libraria vai-me permitir melhorar aquela característica e eu vou obter mais x pontos e eu acho que é aqui que está o sumo do jogo que é não posso só estar a pensar quem jogar o pessoa e só pensar na ronda atual eu acho que não vai ter assim tanto set eu acho que é um jogo para se pensar um bocadinho mais a longo prazo tem que pensar umas rondas à frente para de facto conseguir utilizar ao máximo primeiro ao máximo as cartas que se tem na nossa mão sim sim e também está engraçada a parte do café da brasileira e do e de cima do martinho da da arcada da martinho da arcada sim sim em que numa tens uma um custo de energia linear no caso da brasileira em que vai aumentando e tem essas decisões em que tens que pensar qual é a carta que compensa mais ser comprada numa determinada altura e depois também tens lá está no outro no martinho da arcada tens aqueles desbloqueios que existem certas cartas que só leva-te a decisões mais difíceis também por causa do custo de energia em que para teres uma determinada carta que podes querer muito terás que desbloquear outras primeiro e tens essas decisões também que entram em jogo sim e no martinho da arcada acontece uma coisa pelo menos nos jogos em que em que eu joguei acontece muito uma coisa que é realmente a carta que tu queres está bloqueada não sei porquê mas deve ser uma conspiração do jogo a ordem porque saem as cartas normalmente quando eu estou a jogar a carta está sempre bloqueada quando chega a minha ronda e eu sou quase por tenho que levar duas cartas que não me interessam assim tanto para depois poder comprar a carta que se encontra bloqueada ainda que eu no próximo turno se quiser eu posso descartar essas cartas para voltar a ganhar a energia criativa que são então as ações opcionais em baixo temos aqui uma uma vertente mais mais liberal podemos comprar aquilo que quisermos tem claro que o custo vai aumentando mas podemos comprar tanto a de dois a de um só levar aquela que não custa nada mas normalmente este sítio nos jogos em que eu joguei normalmente o pessoal vai sempre para a brasileira e acaba sempre por ser um sítio concorrido até acaba por ser ná-lo nestes pontos aqui no Rocio sobretudo em que os jogadores fazem o switch para mudam para a final pessoa que requerem o controle do Fernando Pessoa e pronto mas eu achei isto também acho que está muito bem desenvolvido a forma diferente como podemos selecionar as cartas podemos ir para cima ter um custo tendencialmente menor de cartas mas com o prejuízo assim podemos dizer que duas cartas estão bloqueadas e em baixo temos uma seleção mais liberal onde podemos escolher aquilo que quisermos mas tendencialmente o custo vai ser um bocadinho mais alto pode ser maior sim pronto a livraria eu já falei que é um dos meus locais preferidos que eu acho que está basicamente são upgrades sim é aquela sensação de role que tu vai desenvolvendo o teu heterónimo e tens essa sensação mesmo ao longo do jogo é uma construção uma construção das três vertentes literárias que é o naturalismo o classicismo e o futurismo e no rocio é o sumo do jogo é ali que tu vais dar asa à tua alma poética e vais escrever os poemas e vais tentar fazer a maior pontuação possível através dos poemas outro ponto engraçado que também gostei do jogo foi a forma como o Orlando arranjou isto jogando com o módulo mensagem a forma como descansar que em alguns jogos quando tu descansas simplesmente repões alguma coisa energia ou repões os recursos ou a tua mão ou algo do género e está feito o teu turno mas o Orlando conseguiu tornar aqui uma coisa muito interessante e meter mais um bocadinho do tema do Fernando Pessoa que é quando nós descansamos temos o módulo mensagem ativo e tivemos a jogar com ele nós vamos ter a oportunidade de escolher uma carta que basicamente é uma carta objetiva que nos permite aumentar a nossa pontuação final e isto é eu acho que mais uma vez é genial porque nós às vezes estamos desejosos de querer descansar que é para juntar aquela carta de mensagem ao nosso heterónimo e também outra coisa é que nós vamos ter que passar uma das nossas cartas de mensagem ao jogador que está à esquerda e normalmente as cartas que nós temos são cartas que são boas para os nossos adversários de jogo e isto ainda dificulta mais a carta que tu vais escolher para ti e a carta que tu vais ter que dar ao jogador que está à tua esquerda e isto mais uma vez é genial não só ele utilizou o mecanismo de descansar para introduzir mais um bocadinho do tema do Fernando Pessoa como utilizou o mecanismo de descansar para não só restituir a energia mas aumentar a forma ou os pontos que tu tens no fim do jogo sim essa parte em inglês até se leres o manual em inglês chama-lhe meditate que no fundo a ideia é tentar recuperar alguma energia intelectual inspiracional se quisermos essa parte essa parte da energia e da gestão da mesma também tem algumas nuances eu estava a falar eu não tenho não tenho aqui agora comigo o manual mas eu eu penso que essa parte do meditar é uma das ações opcionais ou seja tu tens duas ações que é o controle do Fernando Pessoa e o meditar que é em que tu podes descartar cartas para para ganhares energia eu confesso que não tenho a certeza se esse meditate se refere àquela ação de recuperar a energia eu não li as regras em inglês foi mais em português mas reparei quando estava a folhear o manual reparei que em inglês existe essa ação mas sim não tem importância sim sim e pronto é assim eu confesso que gostei bastante do jogo acho que está principalmente para quem é português claro que é assim para quem para quem não é português ou para quem não conhece tanto a nossa história o jogo tematicamente pode não fazer tanto sentido ou as pessoas podem não se sentir tão atraídas pelo tema mas para quem é português e nós levamos entre aspas com o fundo de pessoa no nosso ciclo de estudos eu acho que está aqui uma peça muito interessante até mesmo para ser utilizada em contexto de sala de aula pelos professores portugueses para conseguirem explicar de uma forma mais lúbica alguns aspectos da vida do Fernando Pessoa e o que é que eu posso dizer do jogo eu adorei o jogo eu assim que joguei a primeira vez eu fiquei completamente apaixonado pelo jogo e pronto recomendo a 100% do jogo e não sei o que é que acrescentar mais a produção está fantástica os mecanismos todos eles estão muito bem elaborados todos eles fazem sentido tem uma ligação de tema mecânica que não é fácil encontrar em todos os jogos e ainda para mais com uma temática nacional de uma editora nacional de um designer nacional de aplaudir e de dar os parabéns tanto a Pitágoras como à Marina como ao Orlando porque fizeram aqui um trabalho excepcional sem dúvida sem dúvida e eu a melhor forma de descrever este jogo basta dizer que foi o jogo que me deixou mais ansioso no ano passado e o meu jogo mais esperado acho que não posso explicar o quanto eu estava recetivo e estou com este jogo não poderia explicar de forma melhor que se não dizer mesmo isso que foi o meu jogo mais esperado do ano passado e mais aguardado e eu até em jeito de brincadeira eu até quando quando joguei com algumas com algumas pessoas eu até dizia assim olha este para mim é o melhor jogo se saísse em 2021 para mim é o melhor jogo de 2021 mas como só sai em 2022 este para mim arrisca-se a ser um dos melhores jogos de 2022 mas eu não tenho palavras para o jogo eu acho que quem a capacidade do eu já sabia que o Orlando era um excelente designer de jogos tabuleiro mas eu acho que ele está-se a superar a cada a cada lançamento ele agora eu acho que está a colocar a fasquias já lá em cima e eu acho que isto é um jogo que na minha opinião para quem é português e gosta de jogos tabuleiro é uma aquisição obrigatória sem dúvida e uma nota importante que é algo que eu tenho eu tenho visto alguma algum frenzinho em alguma discussão em algumas dúvidas relativamente a se o jogo é o jogo ser jogado com sem os módulos e a minha pergunta é muito a minha resposta é muito simples nesse contexto aquilo que eu percebi e ao meu entender é que o jogo se formos gamers se formos jogadores mais ou menos regulares se formos sobretudo de Eurogames o jogo deve ser jogado com o módulo dos eletrónimos e o módulo mensagem porque é assim que o jogo brilha imenso sem esses dois módulos o jogo é um bocado mais simples sim e não se vê aquele vê-se um maior fator sorte se calhar talvez é mais notório e não se imagina o jogo tal e qual como o Orlando se calhar o imaginou para ser jogado por gamers basicamente sim sim é assim o jogo no seu esplendor tem que ser jogado estou 100% de acordo contigo tem que ser jogado com os dois módulos ativos sem dúvida no entanto eu eu olho para a forma como eles trabalharam a versão mais simples claro que a versão mais mais simples começa logo por não haver assimetria nos eletrónimos e isso faz com que a divergência entre os jogadores seja um bocadinho mais retardada porque normalmente os jogadores vão tentar ir buscar quase sempre as mesmas cartas vão tendencialmente no início tentar ir aos mesmos locais porque partem todas situações muito idênticas e isso com o módulo de eletrónimos avançados isso não acontece no entanto não é o primeiro jogo eu entendo do lado de quem está a vender este produto que este é um produto que é um jogo que tem já uma complexidade média se assim podemos dizer para quem for buscar o jogo um público mais familiar que encontra este jogo por exemplo da FNAC que o compre que o traga para casa se calhar faz sentido para se familiarizarem com as mecânicas jogar o jogo base e depois dizer assim ok agora vamos ativar este módulo e no terceiro jogo porque aliás o melhor considerado ou aquele que está no top 1 do Boarding Geek que é o Blue Maven que eu por acaso tive a sorte de o receber num no leilão num leilão não num soteio de rifas no na Lisboa Con a Aurora e o o Alberto certamente lembram-se dessa ocasião eu já joguei o Blue Maven e e até o Blue Maven o novo Jaws of the Lion eles fazem isso que é começam por ter os primeiros cenários são de aprendizagem para aprender os mecanismos e e tu só mais para a frente é que consegues tirar o partido total do jogo com os mecanismos todos com as essências todas com com as habilidades todas com as cartas todas aliás eu acho que no Jaws of the Lion até existem cartas que só são as primeiras cartas são só do cenário interditorial e depois vais mudando as cartas e aí sim já tens as cartas com o potencial total por isso eu percebo do lado quem está a fazer essa quem está a tentar introduzir este produto faz estamos estamos de acordo eu acho que de um ponto de vista familiar e de termos um início mais acelerado no jogo poderá fazer sentido começar sem os módulos mas depende de para quem é que estamos a direcionar o jogo claro que se forem pessoas do do lobby de preferencialmente irão irão começar com com os dois módulos ativos sim 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 isso é vantagem isso é algo que nós até podíamos ver mais e fica aqui uma uma sugestão minha para para todos os autores do mundo que me estiverem a ouvir sempre vão ser muitos vão ser muitos que isto este podcast isto vai vai reventar a gente vai pôr isto no youtube isto vai reventar tudo isto não vai haver mais nada para além disto já estão 500 lá fora bater à porta sim sim fica aqui uma sugestão quando possível os jogos devem ser modularizados porque tem essa tem essa grande vantagem eu gosto é um conceito que eu gosto muito eu sei que por vezes pode quebrar o o design original e e e não será certamente uma prioridade muitas vezes mas mas é algo quando possível e e e quando pensado poderá ser muito muito benéfico porque os jogadores poderão ajustar a dificuldade a complexidade do jogo com base em quem o vai jogar quando senti por exemplo isso um pouco foi também no Under Falling Skies em que o jogo é muito é muito modular e conseguimos ajustar ali várias paradas aliás esse é outro exemplo olha ainda bem que falaste nisso porque esse é outro exemplo de um jogo que está muito bem cotado e que é muito aclamado pela crítica e é um jogo que faz exatamente isso porque no módulo no jogo inicial tu não tens acesso por exemplo aos robôs aos dados azuis não tens os dados azuis e nem nem tens nem eles te recomendam jogares logo com as cidades mais avançadas e isso é mesmo para permitir que tu conheças os mecanismos do jogo que entres no jogo para que depois ok já conheces este jogo base então olha agora tens mais isto e agora já reconheces isto tens mais isto e eu acho que isso é uma boa abordagem acho que isso faz sentido e eu gostei de ver a Pitágoras a fazer isso porque permite que se diminuam aqui pontos de fricção que normalmente é complexidade dos jogos e se as pessoas forem introduzidas aos poucos quando estão por elas estão a jogar um jogo complexo que conseguiram assimilar muito mais facilmente as regras do que levar logo com com o modelo total do jogo se quiseres fazer uma analogia isso é semelhante quando vais ali à praia à Apúlia que a água é fria e tu podes entrar devagarinho molhar o pé ou então podes dar logo um mergulho até até apanhar um choque térmico os mais corajosos chegam lá domba vai logo para a água aqueles que quiserem ir mais devagarinho vão mais devagarinho é isso ou mais devagarinho tem todo o seu conforto é uma questão das pessoas se sentirem confortáveis com o que estão a fazer acho que é isso acho que é isso mas voltando então ao pessoa para arrematar querias dizer alguma coisa pronto só considerações finais e podemos porque eu sei que as pessoas gostam sempre de levar aqui com a nota do jogo e pronto e acho que faz sentido a gente também dar aqui uma notazinha vamos pôr uma escala de 0 a 10 que é aquela mais usual pronto faz lá as suas considerações finais e depois dá uma nota sim a nível de componentes o jogo está bastante bom até a caixa a própria caixa tem uns pormenores de relevo e tem assim um material mate está bem acabado os próprios meeples não vi ali defeitos nem nada maior as cartas têm bom acabamento se não me engano tem um linen finish ainda por cima a caixa antes de abrir vai estar um bocado mais alta do que o que ficará depois de ser feito o punch out dos componentes porque é mesmo foi a forma que se arranjou apenas de embalar mas a caixa depois fica mais baixa portanto componentes 5 estrelas nada a apontar excelente insert fora do normal cabe tudo direitinho são poucos os jogos em que realmente o insert depois com os componentes se tiver cartas com os livros depois cabem tudo tudo lá direitinho e está bem está bem aproveitada a caixa acho que não é daquela sociedade a nível de conceptualmente falado a nível de arte gosto da arte acho que a arte faz jus ao tema nem não é cartunes não é aquilo que será esperado a nível de escrita está adequado era aquilo que seria que se esperaria de uma arte relacionada a um escritor depois a nível das ações e para o público algo acho que o jogo não é demasiado pesado sobretudo se quisermos começar em famílias podemos não utilizar esses dois módulos como tu referiste e o jogo fica um bocado mais simples se entrar a única coisa que eu acho que poderá haver às vezes é alguma sorte nas cartas em que sai e se chatear um bocado na parte de escolher as cartas com os módulos sente-se menos isso ainda e acho que o jogo fica mesmo equilibrado sobretudo com os objetivos privados do módulo mensagem e eu vou dar a mesma nota que dei no Board Game Geek que foi 9 de 0 a 10 porque acho que o jogo deve ser avaliado para o público algo que se destina e o tema a forma como o tema foi trabalhado e para o público algo que se destina o jogo está muito bom nesse aspecto que avalia o jogo pronto a minha consideração final eu acho que a nível de produção não vou acrescentar mais nada disseste tudo e nós já dissemos tudo está excelente acho que é um jogo que trabalha de forma excepcional a temática do Fernando Pessoa a ligação de tema mecânica é excepcional os mecanismos funcionam tudo bem é um jogo muito sólido que ainda por cima tem aqui módulos que vocês podem ligar ou desligar consoante são mais ou menos experientes neste mundo de jogos de tabuleiro além de uma coisa que nós não falamos eu também não tive muita possibilidade ainda de experimentar mas também estou curioso tenho um módulo solo ainda para mais é um jogo que trabalha de uma forma excepcional esta temática os mecanismos são muito bons tem decisões muito interessantes para vocês tomarem é um jogo que para mim recebe a mesma nota que tu disseste 9 em 10 é um jogo soberbo acho que é uma sede para toda a gente se não têm o jogo Pessoa eu acho que que devem adquirir acho que é que é que é um jogo fantástico e acho que está está tudo dito sobre Pessoa acho que falamos aqui de vários aspectos do jogo e falaste agora no módulo solo já agora se me deixares rematar foi também foi bonito ver esse módulo também tinha sido encontrado no jogo anterior do Orlando que é o o Rocio Rocio também tem o módulo solo e é uma coisa que eu que eu até aprecio nos jogos que além de poderem ser jogados de 2 a 4 jogadores ou de 2 a 5 e e eles escalarem bem ter uma vertente solo para quem se quer superar ou quase tipo puzzle em que tu tens que normalmente tens que tentar bater uma pontuação e e nesse sentido foi bom aqui ver o que o Orlando também mais uma vez pensou numa uma variante solo para para quando não temos ninguém interessado em jogar ou simplesmente queremos dar um bocado asas em imaginação é isso mais um ponto positivo do do Pessoa é isso vamos passar então agora para 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 o nosso próximo tópico e e basicamente são basicamente relatar os jogos que andamos a jogar quais é que são então os nossos jogos que temos mais de baixo de olho eu vou partilhar aqui o Board Game Geek porque já sei que vai fazer jeito eu pronto ia-te pedir que dissesses em primeiro lugar sem ser pessoa obviamente que outro jogo é que tens andado a jogar e depois ia-te pedir aí dois jogos que tu tenhas aí debaixo de olho sim um dos jogos eu tenho andado a jogar coisas mais leves leves e médias mas essencialmente leves ali à volta do 2 na escala de 0 a 5 do do BGG um dos que tenho mais vida à mesa recentemente é o Rome que foi editado pela maldito games é este é este maldito exatamente maldito comprou licença desse jogo originalmente da rede Raven Games do Ryan e é um jogo de controle de área no fundo em que com padrões em que nós temos nós temos umas cartas de personagens começamos inicialmente com 3 cada um começa com 3 e são todos os 3 mesmos padrões o jogo pode ser jogado de 2 ou 4 jogadores e vamos fazendo comprando mais exploradores isso que estás a ver é de módulo avançado que ainda não tive o prazer de jogar mas acho que o jogo para ser bem aproveitado convém mesmo usar esse módulo e eu vou tentar usá-lo na próxima vez que o jogar como as últimas vezes que joguei foi para apresentar o jogo a outras pessoas acabei por não introduzir esse módulo e o teu feedback é positivo exatamente a este jogo? sim não acho o jogo assim nada de espetacularmente fantástico mas acho um jogo bastante interessante porquê? por quê? por duas coisas essencialmente porque é um jogo fácil de explicar as regras é um jogo de padrões muito fácil de explicar como é que se atinge a vitória como é que se joga as ações são simples e é um jogo com a arte das cartas sobretudo mais a parte dos mapas é engraçada é interessante e é um jogo relativamente acessível e tem alguma alguma decisões estratégicas em que por exemplo as cartas têm todos uns pontos de vitória que é isso que estás a ver esse número que estás a ver do lado esquerdo que as cartas têm e há um padrão e normalmente as cartas que têm mais pontos de vitória são as que têm o padrão que menos te interessa um padrão com poucas peças então há esse balanceamento esse trade-off se quisermos é que tu tens que pensar se queres uma carta que te dê poucos pontos mas que te ajude a construir melhores padrões ou se queres uma carta que te dê mais pontos de vitória mas que não te ajude tanto na parte da construção dos padrões deixa-me só ver se eu entendi um bocadinho o mecanismo do jogo basicamente tu tens as cartas de território são as cartas de terreno sim tens uma grelha a grelha já é pré-formada o setup é este aqui e como é que tu pões os cubos nos terrenos o setup é mais como a imagem que tens na direita já agora se faz favor este aqui exatamente tens uma grelha de terreno de cartas de terreno exatamente são 6 cartas de 3x2 e cada jogador com os padrões que tem disponível cada personagem tem um padrão e usa aqueles marcadores da sua cor para colocar aquele padrão numa das cartas quando no seu turno um jogador alguma das cartas após colocação de um padrão alguma das cartas fica com os 6 espaços preenchidos a carta tem que ser resolvida para sair dali e ir para a mão do jogador e como é que é resolvida se alguém tiver a maioria na carta ou seja na carta de território é isso a carta de território exatamente se alguém tiver 4 peças é garantido que a carta vai para esse jogador porque só sobram 2 e ele tem ali uma maioria mas se houver um empate vai a leilão e daí as moedas que o jogador tem e o jogador ganha a carta ganha os pontos de vitória e ganha o personagem que estava perdido foi este o tema que a editora anjo porque nesse espaço de mapa uma personagem perdeu-se e no fundo ao desbloqueares aquela parte do mapa estás a encontrar a personagem e ao encontrares a personagem podes utilizá-la e ela tem um movimento que pode fazer aquele padrão tu podes digamos desenhá-lo e preencher o mapa com isso sim sim parece-me um jogo engraçado já o tinha já o tinha visto a parte gráfica eu já tinha visto já o tinha visto mas nunca o joguei mas confesso que fiquei fiquei curioso parece-me um jogo simples mas bastante engraçado para se jogar e com algumas sezões também me parece interessantes e com muita interação entre os jogadores acho que é um jogo que sem dúvida vou tentar experimentar passamos agora já para para o jogo que eu tenho andado a jogar vou pôr aqui no BGG é um jogo já com algum tempo mas que eu tenho eu tenho jogado imenso este jogo e tenho adorado é um jogo a dupla de designers é mundialmente conhecida é o Michael Kiesling e o Wolfgang Kramer e este Renature que não é mais que um jogo de dominós não sei se conheces o jogo conheces de nome e de ilustrações já o tinha visto por aí mas não não te não te consigo dizer como é que se joga porque não faço a mais pequena ideia vou tentar explicar muito sucintamente como é que o jogo funciona basicamente cada jogador tem uma uma um baralho de dominós e tem três dominós visíveis tu consegues ver aqui cada jogador tem sempre três dominós disponíveis destes três dominós o jogador no seu turno vai colocar um e as regras de colocação são exatamente iguais às dominó ou seja tem que fazer o match entre os animais para para que a colocação seja válida há também uma parte muito interessante é que aqui em cima nós temos uma tabela que são os animais joker que permitem que permite ao jogador utilizar esse animal como substituto de qualquer outro e os jogadores podem gastar estas fichazinhas que tu vês aqui de nuvens para alterar o joker para ser mais fácil colocar então os dominós e depois vem o sumo do jogo que é o jogador coloca uma peça dominó e depois vai poder plantar árvores e relvas e tudo mais aqui nestes espaços castanhos e aqui é que está a magia do jogo em que depois de plantar nós vamos começar a colher os pontos vamos receber pontos pela nossa colocação mas também por cada por cada plantação que tenha um valor igual ao inferior ao nosso os valores mais baixos são os das relvas e os mais altos são aqui estas árvores e recebemos mais um ponto por cada plantação que esteja naquele terreno que seja de valor igual ao inferior ao nosso além disso quando a gente se faz circunda aqui estas áreas castanhas o jogador o primeiro e o segundo jogador com mais presença nesse terreno vai receber os pontos que estão indicados aqui nestas fichas de girassol que basicamente são pontos de vitória recebemos então dois pontos um por colocar a nossa planta e o segundo é se fecharmos aquela zona se formos o jogador com maior presença ou os dois jogadores com mais presença vamos ainda receber pontos adicionais o jogo ainda tem ainda podemos fazer as tais ações especiais que nos permitem ir buscar peças novamente ao tabuleiro para depois utilizarmos outro sítio principalmente quando as zonas ficam festadas aquela plantação já não serve de nada então podemos utilizar ações especiais para retirar para colocar noutro sítio podemos utilizar ações especiais para jogar novamente para mudar o animal joker e é um jogo simples mas o jogo tem tanta tensão e tem tanta interação porque tu vais ver constantemente aquilo que tu idealizaste vai sempre por água abaixo porque a interação aqui é constante e o jogo tem uma tensão incrível e além do jogo ser muito lindo os componentes são fantásticos e é um jogo que me surpreendeu muito e eu já o tinha visto assim por algo decidi comprá-lo e eu estou estou a adorar o jogo é simples mas tem decisões muito 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 interessantes para serem tomadas é este o jogo que eu que eu tenho andado a jogar ou que joguei mais vezes nestes nestes últimos tempos e é sendo uma recomendação para que pelo menos experimentem o jogo quanto mais não seja esta dupla de designers já fez muitos e bons jogos e sem dúvida merece pelo menos que vocês experimentem o jogo queres dizer mais alguma coisa relativamente a alguma questão sobre o jogo e esse jogo para quanto tempo é que te costumam demorar jogos e que quantidade de jogadores é que tens jogado a isso eu digo que o jogo funciona funciona bem a 3 a 4 começa já a haver conflito a mais 3 está ali no ponto ideal aliás olha nem tinha visto mas daqui o BGG está a confirmar aquilo que eu digo que a maior parte das pessoas dizem que é melhor com 3 e é isso porque com 3 tu tens a possibilidade de planeares alguma coisa e que quando o jogo dá a volta e é o teu turno novamente tu consigas ainda manter alguns dos planos ou ter o plano B ainda ativo se assim quiseres designar enquanto por exemplo a 4 como o tabuleiro é o mesmo não aumenta quase sempre vai chegar a uma altura em que os jogadores estão constantemente a atropelar e é uma uma batalha interminável para dois jogadores é um jogo muito aberto é um jogo quase de xadrez em que começa muito aberto e primeiro que o jogo se comece a fechar e a formar aquela tensão demora algum tempo e é um jogo que 45 minutos 45 minutos 45 minutos eu diria que o jogo joga-se bem em 45 minutos no entanto se forem daqueles se tiverem daqueles jogadores com paralisia de análise ou com AP o jogo tende-se um bocadinho mais para pós 60 porque vão ficar necessários que dominó que vão colocar onde é vão colocar que planta é que vão plantar eu faço um bocadinho parte desse grupo quase mas se toda a gente conhecer as regras é um jogo que 45 minutos à vontade até menos eu diria é um jogo que opá muito 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 bom e é isso e avançamos agora para já nos estamos a alongar se calhar um bocadinho mas vamos avançar já para os jogos que que a gente tem ou que estão debaixo de olho e vamos fazer duas duas recomendações ou dois jogos que a gente tem debaixo de olho e um jogo que eu tenho debaixo de olho eu vou pôr já aqui chama-se Roll Camera é este aqui Roll Camera ele esteve em Kickstarter eu não dei fé mas depois de ler o livro de regras eu fiquei apaixonado por este jogo parece-me um jogo muito simples é um jogo cooperativo em que basicamente tu estás a tentar fazer um filme juntamente com os outros jogadores cada um tem um papel neste na produção do filme e basicamente no início tu tiras uma carta de incidente depois lanças os dados da equipa vais ter que fazer a alocação desses dados de equipa e vais tentar fazer a configuração dos dados consoante das cartas de cena que estão aqui no lado esquerdo quando tu conseguires fazer isso tu consegues fazer uma parte do filme e tu tens de tentar com que no fim a qualidade do teu filme esteja fora da zona vermelha que é sinal que o teu filme foi um sucesso e é esse o objetivo dos jogadores e tem que andar a gerir também o tempo e o dinheiro que vão gastando com a produção do filme é um jogo simples cooperativo mas que eu onde te vejo aí muitas decisões difíceis hã? onde te vejo aí muitas decisões difíceis na parte da gestão ainda e é um jogo que eu estou ansioso por jogar e se ouvir certamente que o hei de comprar e o outro jogo que também tenho debaixo de olho é este que eu já vi não sei se vou carregar não sei se ele já está aqui acho que é o Game 7 Game 7 Match do Bruno Ribeiro isto saiu de um concurso que foi desenvolvido pelo Café a Jogar e pela editora Arthur Games do João Quintana Martins eu era para ter jogado na Vienna Con não tive disponibilidade para isso eu adoro tênis e disseram tão bem já me disseram tão bem do jogo que eu já tiveste a oportunidade de jogar alguma vez não é isso que eu estava a dizer eu era para ter jogado na Vienna Con eu até disse ao João Quintana Martins olha arranjei um tempo que eu vou aí jogar e tal mas entretanto outras situações aconteceram e eu não tive possibilidade de jogar e é um jogo sem dúvida também ia falar desse por acaso também ia falar desse não como nos jogos do olho porque esse por acaso já o encomendei mas ia mencionar a seguir que é um jogo que é um jogo que temos que estar muito atentos todos e já me disseram muito bem do jogo dizem que é um jogo que retrata muito bem a sensação que a gente tem no ténis já vi que tem aqui tem aqui vários jogadores de ténis tem aqui várias várias pancadas tipos de pancadas do ténis estou super curioso para jogar este jogo sim o jogo eu quando o joguei não foi na Vianna Con mas foi no Tabletopia foi de forma digital e fiz aí um playtest com o jogo e de facto o que há de notar aí é que a maneira de pontuar é semelhante ao ténis na vida real há a parte de cada pessoa ter um um personagem o ténista e cada ténista tem a sua habilidade ou seja aqui Variable Player Powers tem essa mecânica cada pessoa tem o seu seu poder depois tem a parte mais algum realismo técnico do desporto é realmente isso que tu disseste que tens esses gestos técnicos que se faz no ténis o Volley o Dropshot o Smash o Lobo o Backhand e o Forehand e também além disso também tens a parte da se não me engano da velocidade e da área do campo em cassero aquilo que se podes ver na parte de baixo das cartas que estão em baixo também poderás ter que decidir qual a área do campo o jogo tematicamente está muito bem conseguido quando joguei achei isso ok Diogo então quais são os jogos que tu tens debaixo do olho? quem me conhece já sabe que eu sou um bocado tendencioso no que toca a Roland Wright eu tenho tenho alguns e tendo a apreciar esse género por serem jogos normalmente práticos acessíveis e um dos que ando com bastante expectativa é o River Saibu River Saibu? sim sim esse 2021 ando com muita expectativa já vi pessoas eu já vi muitos posts no Instagram com este jogo muitos posts e pessoas a comentar e a dizerem bem deste jogo acho que o jogo está muito engraçado temos aí no fundo nós vamos no navio e vamos fazer aí umas excursões alguns pontos temos que manter os nossos turistas contentes temos bastantes formas de pontuar o jogo está muito engraçado eu confesso que ainda li só o manual de regras por alto mas é sem dúvida um jogo que está debaixo do olho pois cada partida é bastante diferente até porque o tabuleiro de jogo é composto por esses cartões do rio que são 10 cartões com as duas extremidades e tem uma mini expansão também incluída que inclui mais 2 cartões que são baralhados e há esse tabuleiro de jogo onde o navio anda é modular acho que tem um jogo muito interessante para quem gosta do Roland Wright sim senhor e a tua outra recomendação pelo que tens baixo do olho neste caso estou curioso vou ver não é propriamente um jogo novo mas é mais uma reedição de algo que todos já conhecemos que é o Port Royal a Big Box Port Royal é uma edição nova do Port Royal que inclui as duas expansões mais um jogo stand-alone e mais promos são 300 e tal cartas vai 340 cartas e está relativamente acessível eu tenho o jogo base do Port Royal e eu acho que é um jogo já muito conhecido e é um jogo de cartas fantástico nunca joguei nenhuma das expansões mas suponho que todas elas acrescentem alguma qualidade ao jogo também não há assim muitas imagens ainda não sei parece que a partida parece-me que o design das cartas vai mudar vai mudar as ilustrações vão mudar e pronto acho que é um jogo excelente e acho que agora a Big Box se me permitires tinha aí mais uma mais uma recomendação também que não não podia não podia deixar de mencionar é que entrou se não me engano início deste ano para kickstarter o jogo Dom Pierre do Dom Pierre Costa e do Rola que é um jogo onde nós vamos andar a fazer champanhe acho eu sim é isso como é que é com M D-O-M é isso exatamente é um jogo onde tu vais andar a fazer champanhe parece-me daquilo que eu estive a ver do jogo já está disponível para pre-order e digo já que para os componentes que tenho em pre-order está a um preço muito jeito por isso o manual de regras já está aí disponível para quem quiser ver aquilo que está a comprar a nível mecânico e também visual já que já é possível ver embora não seja possível jogar de forma geral mas já é possível ver o manual de regras e já várias fotos e o Rola eu aproveito já para dizer que o Rola e o Costa são outra dupla que lançaram ou têm lançado jogos de muita qualidade o café é um dos meus jogos de cartas preferidos a forma simples que eles arranjaram no jogo e as decisões interessantes que propõem os jogadores está excepcional e depois o jogo seis castelos para mim também é um dos melhores jogos da editora Pitágoras e não sei se não é o melhor jogo deles e que retrata também uma parte histórica de Portugal e como tile placement e gestão de recursos e tudo é um jogo fantástico também é um jogo que eu recomendo vivamente e que tem um sistema de pontuação que dá ali um bocadinho na cabeça mas é é um jogo que eu recomendo muito e esta dupla tem-se mostrado uma dupla de muito sucesso e que tem criado muitos e bons jogos e eles começaram com um jogo que era o Inzy 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 da Spielworks que eu tive a oportunidade de jogar e é um jogo com alguma complexidade altinha não sei qual é a complexidade deste Tom Piero mas também me parece que é um jogo é um médio pesado não é pesado mas é um médio pesado médio pesado e se calhar este jogo foge mais um bocadinho para aí para o primeiro lançamento acho que foi o primeiro lançamento deles propriamente para os Seis Casteles e para o Café Sim também tenho a ideia que o Seis Casteles já é um médio egito já não nem é pesado nem é assim leve o Café também tem uma complexidade ainda um bocadinho mais baixa e é bom para se jogar também em família aquilo não é muito complicado ao nível do récord É um excelente jogo Sim e aproveito também para dizer que este o Gompierre também já já tenho andado a ler sobre sobre ele também já já estou para ver algum tempo o vídeo do do Pedro Kerouac para perceber um bocadinho mais sobre sobre o jogo mas sem dúvida que é um jogo que merece a nossa atenção e o nosso suporte porque são dois designers de português Diogo acho que está concluído o primeiro primeiro episódio não sei se nos alongámos muito se não nos alongámos muito aquilo que tínhamos para dizer acho que está com o expresso aqui e pronto vamos agora tentar aos pouquinhos ir melhorando este formato e é isso não sei se queres acrescentar mais alguma coisa queremos certamente ouvir depois as sugestões de quem utiliza a caixa de documentários ou façam-nos chegar também através das nossas plataformas sociais as vossas opiniões nós somos pessoas muito fáceis de encontrar e de acessar pelos diferentes fóruns e whatsapps e instagrams e tudo mais espero que tenham gostado sobretudo para mim foi um gosto enorme estar aqui aliás isto não é mais que a gente já costuma fazer mas em off trocar muita opinião e quando nós nos colocamos a falar ou quando ligamos um para o outro normalmente estamos sempre montes e montes de tempo a falar e sentimos esta paixão dos jogos a vir ao de cima e decidimos pôr isto em vídeo e tornar no fundo as nossas conversas um pouco mais públicas e que possam ser úteis de alguma maneira para quem nos vê e para quem nos ouve mais alguma coisa queres acrescentar eu espero que espero bem que as queixas de comentários estejam aí bem cheias que nós queremos ver certamente então isto este podcast vai vai aumentar ou então ninguém vai ouvir acho que acho que pelo menos uma visualização eu acho que vamos ter acho que uma visualização acho que consegui mas pronto o mais importante é que nós nos divertimos a fazê-lo foi um gosto enorme é sempre um prazer estar a falar contigo espero que tenhas gostado também espero que não se tenha sentido muito o nosso nervosismo é a primeira vez que nós estamos a fazer isto e pronto é isso se vocês gostaram já sabem deixe o gosto subscrevam o canal da Deadboard Games sigam também o projeto de Diogo que eu vou deixar também uns links aqui em baixo mais alguma coisa Diogo é só faço das minhas as tuas palavras e foi um enorme gosto teres-me convidado aqui para o podcast e pronto esperamos que este seja o primeiro de muitos episódios e até uma próxima e joguei muito não sei o que dizer mais é isto acho que está feito é isso é isso mesmo até à próxima boas rotinas a todos um grande abraço e até à próxima